Mindfulness, essa técnica que eu vou mostrar para vocês agora, é uma técnica para você pensar no momento presente. Eu estou gravando sem microfone de lapela, por isso vai pegar os barulhos ao redor. Então todos os sons que tiveram ao redor, vocês vão escutar. E esse é o objetivo dessa técnica. Essa técnica vai permitir que a gente concentre no momento presente. Então vamos lá. Para meditar com essa técnica de concentração no momento presente, é necessário que escute principalmente os barulhos ao seu redor. Veja principalmente a imagem, a imagem que está ao fundo, os sons ao redor. A qualquer momento você pode escutar um pássaro, barulhos externos. E aonde você está escutando aí? Quais os barulhos externos que chamam mais atenção? Aqui tem som de pássaros, sabiás, pondos. E aí onde você escuta? Quais os sons que você está escutando? Tem carros passando na rua? Você está ouvindo algum barulho, crianças? Fique atento aos sons. Feche os olhos na hora que eu falar já. Já. E agora de olhos fechados, você vai perceber melhor os sons. Quais sons você escuta nesse momento? Observe os sons mais próximos e os sons mais distantes. Quais sons chamam mais sua atenção? Concentre agora, de olhos fechados, no som que chama mais sua atenção, mais agradável que os seus ouvidos. Quando concentra no som mais agradável que os seus ouvidos, você está direcionando seu pensamento, seu foco, para o momento presente. E deixando de pensar em todas as outras preocupações, que ocupam sua mente antes da hora. Concentre-se agora no som de sua respiração. De olhos fechados, sinta o ar entrando e saindo de seus pulmões. E tente perceber o barulho do ar entrando e saindo de seus pulmões. Veja se consegue sentir seus batimentos cardíacos. Seu coração pulsando dentro do seu peito. Essa é uma forma de concentrar ainda mais. Não se preocupe se não estiver sentindo seu coração. Direcione o pensamento para a sua respiração. Ouça agora os sons ao seu redor. Isso. Essa é a forma de treinar o seu cérebro para pensar no momento presente. E diminuir a agitação da correria do dia a dia. O seu cérebro fica muito agitado. Dificultando sua concentração. Em outros aspectos. Nos estudos. Na hora de realizar uma tarefa. E quando treina seu cérebro dessa forma. Concentrando sua respiração. Nos sons. No momento presente. Você está treinando seu cérebro com essa técnica de Mindfulness. Essa técnica diminui suas ansiedades. Seus pensamentos acelerados. Sua tensão. Fazendo seu cérebro consumir menos serotonina. Deixando assim. Você com a mente mais tranquila. Mais calma. Observe agora como você se sente. Quando eu contar três. Você vai abrir os olhos. Um. Você se sente. Ótimamente bem. Ouvindo o som desse pássaro. Sabiá. Dois. Você está mais calmo e tranquilo. Três. Abra os seus olhos. Observe as imagens desse momento. Ouça o som desse sabiá que está cantando por aqui. Próximo. Essas oitinhas. Essa água caindo. Observe a cena. Vamos lá. 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 Vamos lá.